Os alunos da Escola Municipal José Castro, no bairro Ponte, receberam na tarde desta sexta-feira o espetáculo Princesa do Sertão, da companhia de dança Wilson Guilardi, por meio do projeto Palco das Artes do Serviço Social do Comércio de Caxias, de fomento à cultura. Continuar exaltando a história do nosso município e através de uma outra linguagem, que não seja uma linguagem verbal, mas sim uma linguagem corporal, levando cultura, entretenimento e arte para as pessoas. A gente se sente muito protagonista, dono da nossa própria narrativa, de história do nosso município, dos nossos antepassados. É muito legal, porque assim você aprende cada vez mais sobre a história de onde você vive e você pode mostrar para outras pessoas. Por meio da dança, eles contaram um pouco da história de Caxias, retratando o modo de viver do início do século XX, além da cultura local. Retrato o surgimento de Caxias, a dança dos escravos, a dança da peneira, as lavadeiras, onde as mulheres iam à beira do rio lavar suas roupas. Antigamente, no surgimento de Caxias, sempre foi assim, as mulheres, o seu trabalho laboroso. Nós contamos um pouco dessa história, a dança do negro também. Foram apenas 15 minutos de apresentações, o suficiente para encantar os estudantes da unidade de ensino. O projeto também tem parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, que permite ao espetáculo adentrar as escolas. Foi bem legal a cultura que a gente estava mostrando, que a Princesa do Sertão, que é passada por vários tipos de fases. Eu achei muito importante, porque lembrar a história anteriormente, e também eu senti um amor pela dança também, quando eu vi, porque eu danço na minha igreja, e eu senti um amor muito tempo, porque eu tenho amor à dança.